No dia 17 de dezembro aconteceu a segunda reunião da Comissão Especial para a Reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal de Uberlândia. O encontro aconteceu na sala de reuniões João Pedro Gustin. Um trabalho muito minucioso, demorado. Nós estamos analisando artigo por artigo, apresentando as possíveis mudanças. Então isso requer um tempo. Hoje nós estamos já no 30º artigo, um regimento que contém mais de 300 artigos. Então é um trabalho que ainda levará algum tempo, mas acredito que nós estamos fazendo um excelente trabalho junto com a Comissão de Vereadores e bem como os técnicos da Câmara Municipal nos auxiliando nesse trabalho e também fazendo um comparativo do que já acontece na Assembleia Legislativa de Minas, que é uma referência para o país e também de posse do regimento do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. A gente pretende apresentar uma proposta para os vereadores, atendendo o que já acontece nessas grandes casas legislativas. No dia 16 de dezembro, durante a segunda sessão extraordinária do mês, o vereador Felipe Atié oficializou o pedido de vacância a partir de 1º de fevereiro de 2015. Felipe renunciou ao cargo de vereador para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Não é fácil hoje para mim deixar a Câmara Municipal. A Câmara Municipal sempre será a minha casa. Não adianta ser deputado federal, não adianta ser deputado estadual, não adianta ser prefeito. A Câmara foi onde eu comecei. Aqui é um poder democrático que emana do povo e nós representamos o povo. Aqui é uma casa de embates, conflitos, demandas. E aqui eu aprendi a me formar enquanto cidadão político, um ser político nomeado em um cargo de representação da população. Eu procurei fazer aqui o melhor possível. Peço desculpas ao povo de Uberlândia, se alguma vez falhei. Porque eu procurei sempre fazer tudo com muito amor por Uberlândia. Com muita responsabilidade pela minha terra. Terra que eu nasci, terra que pretendo morrer e terra que eu amo. A Câmara vive um momento histórico, um momento em que nós estamos projetando um dos nossos colegas para o cenário estadual. Isso é uma questão de orgulho para todo o poder legislativo como instituição, como um dos poderes constituídos da República em Uberlândia. Por mais que nós tenhamos visão diferenciada, ideologia, partidos, mas que nesse momento nós estamos falando como uma instituição, como um órgão, como uma casa que representa a vontade de toda a população de Uberlândia. Felipe Attiê foi eleito pelo Partido Progressista com 64.597 votos. O suplente do vereador é Luiz Cláudio Galassi, do PSDB, que assume a vaga de Attiê a partir de 2015. Uma ação que movimentou o bairro Alvorada na manhã do último domingo. A comunidade local foi atraída à Praça Odete Pereira para participar do Natal Solidário e Sustentável, um projeto iniciado no ano passado, organizado pelo vereador William Alvorada, em parceria com o Instituto Vitório Siquieroli e com a Prefeitura de Uberlândia. É uma forma da gente divulgar o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que tem aqui próximo a essa região, onde as famílias podem ter acesso ao cadastro único, aos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, o programa Minha Casa Minha Vida. Nós estamos aqui também orientando sobre os cursos profissionalizantes do Pronatec, que também é uma forma dessa comunidade acessar os cursos de profissionalização, de uma forma de qualificar esse grupo, esse número de pessoas para inserção no mercado de trabalho. O termo sustentabilidade remete nessa ação à preservação e promoção do ser humano, como explicou Simone Siquieroli. Nós tivemos a ideia de criar esse programa e trazer para essa região a solidariedade desse final de ano, dentro do pilar social, fomentando também a questão do pilar econômico, onde a gente estaria, estamos movimentando a questão de trazer as pessoas para elas começarem a fazer cadastro para o ano que vem. E o terceiro pilar é o ambiental, aqui a gente está fazendo um trabalho com a conscientização ambiental, educação ambiental, que é um trabalho que o Instituto faz, e mostrar que é fácil você aliar solidariedade e sustentabilidade. Nós temos aqui o Procon presente, nós temos aqui o Cine, que é um balcão de emprego, dando oportunidade de emprego para as pessoas, nós temos aqui, intermédio da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social, também os cursos do Pronatec, dando oportunidade para as pessoas dessa região possam se inscrever e se qualificar. Para moradores da região, o Natal Solidário une a comunidade e proporciona integração. Quando a gente tem um evento assim no bairro, é bom, a comunidade participa, e eu estou achando muito interessante. É um meio de juntar a comunidade, né, para estar todo mundo junto, as pessoas que não tem condição de dar um láser para os seus filhos, vem para cá, tem saúde, tem emprego, tem benefício do Procon, é bom por isso. Na próxima segunda-feira, dia 22 de dezembro, será realizado o momento para apresentar um balanço das atividades da Mesa Diretora, BN 2013-2014. A cerimônia acontecerá a partir das 9 horas no Plenário Homero Santos. Será um momento para que o presidente da Casa, vereador Márcio Nobre, e todos os demais integrantes, possam detalhar as atividades e ações realizadas durante o pleito. A cerimônia será transmitida ao vivo pela TV Câmara Uberlândia. Uberlândia já está pronta para receber o Natal, e você, com sua família e amigos, pode conferir a decoração em vários pontos da cidade, além de acompanhar diversos eventos que fazem parte do projeto Natal Luz. Confira a programação. Na Praça Sérgio Pacheco, a partir das 20 horas, hoje será a apresentação do grupo de flautas do projeto Doce Harmonia, do Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Caparelli. Amanhã, 21 de dezembro, será a vez do Coralito Centro de Artes. Dia 22, segunda-feira, a banda municipal será responsável pela apresentação. Daqui a pouco, às 19 horas, acontecerá o projeto Janelas Encantadas no Colégio Museu. O coral é formado por crianças que farão a apresentação nas janelas de um dos mais tradicionais prédios da cidade. O Colégio Museu fica na Praça Adolfo Fonseca, 141, no centro. Continuando a programação do Natal Luz, hoje e amanhã acontece o evento Iluminari, às 21 horas, no Parque do Sabiá. Será o grande espetáculo do projeto Natal Luz da Prefeitura de Berlândia, com a presença de tenores, solistas, corais, músicos, atores e bailarinos. O espetáculo contará também com fogos de artifício e artistas locais. Vale a pena conferir. Legenda Adriana Zanotto